Olha, é sempre pretencioso, cabotino, a gente falar de nós mesmos, ainda mais nessa perspectiva da avaliação do trabalho. Eu acho que eu transformei a minha vida. Eu sou um transformador da minha vida, eu sou um transformador da vida da minha família, das pessoas à minha volta. E ao conduzir a minha atuação pública, a minha atuação como cidadão, no fortalecimento, digamos assim, dos direitos humanos, de uma população da qual eu faço parte, de um grupo do qual eu faço parte, e aí eu estou falando dos homossexuais, mas estou falando dos negros, dos pobres e dos trabalhadores, eu acabo sendo um transformador, sim. Quando eu me tornei famoso, mais ainda, porque além da ação concreta, da publicação de textos, de uma intervenção na esfera pública, através da publicação de textos, da atividade jornalística, há a referência, o exemplo. E o exemplo, ele é forte.